Um espaço aconchegante e repleto de novidades. Aconteceu neste final de semana a inauguração da Light Foodway, uma loja que chegou para suprir as necessidades das pessoas em associar uma alimentação saudável à prática que a vida moderna exige. São mais de 50 pratos preparados com alimentos naturais e ultra-congelados, com alternativas para todas as refeições. Trazendo para andadas a alimentação saudável, mediante a tudo de natural, sem conservantes, sem química, ao natural. É o sistema ultra-congelado pronto. Ultra-congelado mantém a textura, o sabor e a consistência de todos os preparados. E o congelado não. O congelado retém água, onde o alimento perde o valor nutricional também e fica aquele alimento com água, espessante aguado. Altera o sabor também. Cristiane é nutricionista há 12 anos. Está disponível para desenvolver o cardápio ideal para cada pessoa. Através da orientação dela, se torna possível ter uma alimentação adequada. Em tempos de pandemia, isso é fator fundamental para manter a imunidade. Além disso, atende também aquelas pessoas que querem perder peso ou mudar de vida para garantir melhor saúde. O cliente encontra almoço light, low carb, dieta sem glúten, dieta sem lactose e detox. Desde o café da manhã ao jantar, o cardápio completo. As dietas complementares que o pessoal vai procurar também. Então, o leque bem aberto. Então, no café da manhã, nós vamos ter uma área gourmet bem acentuada e bacana. Nós vamos ter pão de queijo vegano, pisnaguinha, vamos ter omelete, crepioca, mas tudo diferenciado, porque as receitas são diferenciadas. Não são normativas igual o pessoal faz em casa. Isso é diferente. Todas as receitas são diferentes. Por isso que é alimentação saudável. O pessoal vai encontrar tudo isso diferenciado nas receitas e o sabor também. Além de estar administrando a franquia, eu sou a profissional responsável, vou estar aqui atendendo, fazendo clínica para quem precisar. Todos os clientes que chegarem aqui, eu vou estar mostrando todos os produtos, o porquê daquilo. O diferencial de tudo que existe aqui é como usar eles. Não adianta você comprar só um produto sem saber usar. Você tem que saber usar. Aí, se o cliente falar, não, eu preciso ser atendido, eu vou estar aqui, três a quatro vezes na semana, é só ligar, agendar, vamos estar atendendo também o público. A rede Light Food Way está presente em diversas cidades brasileiras e tem essa proposta interessante para aquelas pessoas que querem se alimentar bem, mas não tem tempo de preparar tudo em casa. Em Andradas, existe a opção de fazer as refeições no espaço ou retirá-la através do sistema delivery. Para as famílias com crianças, existe a opção do prato Kids. Eu trouxe para Andradas porque já tinha analisado isso há um tempinho atrás, né? O pessoal sempre estava batendo em algo que era parecido, mas não era aquilo. Sabe o que? É uma alimentação saudável de verdade, concreta. Eu acho que fazer o certo, não pelo duvidoso. É por isso que as pessoas não levavam tão a sério a vida saudável. Procuravam outras coisas que não eram focadas naquilo. A pessoa fica mais atenta, mais alegre, mais motivada, né? Desde a área Kids, de criança até a sênior. E eu vou estar interagindo aqui também na parte de fitoterapia, instituição esportiva, clínica em geral. Nós já estamos pensando já para o início, né? Assim, vamos normatizando esses casos de escola. Nós estamos montando já daqui a pouco os kits infantis. São as lancheiras saudáveis, desde a criança ao idoso. Nunca é tarde para mudar os hábitos e garantir uma boa saúde. Fica o convite para você conhecer a Light Foodway Andradas. O horário de atendimento, né? Ao público, ao cliente. Adquirir os produtos é das 8 às 19 horas. No sábado, das 9 às 15 horas. E atendimento clínico de manhã, das 9 às 11. E da 1 hora da tarde, às 6 horas da tarde. A Light Foodway Andradas, ela fica anexada na rua Augusto Marcondes, número 84, no centro, né? Nós temos a página no Facebook, Instagram. O telefone daqui é 9968-2505. Comer bem, vida saudável, Light Foodway. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.